A Serra da Estrela Conhecida por todos como a montanha mais alta de Portugal continental, a vertente ocidental da grande cordilheira central ibérica é muito mais do que apenas isso. Poucos já descobriram as suas florestas encaixadas nos vales apertados das suas encostas. Aqui, preservadas pela sorte e refugiadas das altas temperaturas das altitudes inferiores, estão algumas das florestas mais belas do nosso país. As complexas interações alimentares são a teia que une a vida na serra, ligando os predadores, as presas e a grande serra que os suporta e alimenta. Os círculos intemporais, ditados pela passagem dos meses, mantêm uma vígida ordem, tornada agresta pela seguridade das estações, onde alguns animais aprenderam a sobreviver. Todos os anos, a serra exibe um espetáculo de uma beleza única. da neve, que graciosamente cobre as manchas da floresta que restam. Durante o que parecem ser breves momentos, o grande manto branco permanece, sereno, enobrecendo a paisagem, antes de mais uma vez começar, lentamente a desaparecer. A neve, que transforma-se agora numa verdadeira dada, a água que vais cozer para os maiores rios do centro de Portugal, e um circuito de impunitáveis habitais, desde aqui até ao oceano tributo. Esta é a Serra da Estrela como nunca havia. Esta é a Serra da Estrela como nunca havia. Esta é a Serra da Estrela como nunca havia. A serra alberga a maior área protegida do país, com os mais de 80 mil hectares de que consiste em o Parque Natural da Serra da Estrela, instituído em 1976. O Estatuto de Proteção reconhece a determinante presença humana na transformação da paisagem da serra, que resulta de uma interação de milhares de anos entre o homem e a natureza. A vida aqui é muito exigente, e estas aldeias, construídas com os mesmos granitos que formam este enorme necessício central, não são só uma declaração duradoura da resiliência e engenho do ser humano, mas também uma lembrança de outros tempos onde a sustentabilidade não era uma escolha, mas sim um modo de vida. Existem aqui vestígios da presença humana desde tempos imemoriais e muitas são as lendas que foram ficando ao longo da história. Diz-se, por exemplo, que foi por aqui que nasceu o lendário líder lusitano Viriato, uma figura incontornável na história popular portuguesa. A diversidade cultural ao longo da serra é bastante visível, principalmente na arquitetura, mas também em alguns pequenos costumes. A verdade é que até há pouco mais de 30 anos, poucas ou nenhumas eram as estradas existentes, o que fez com que as povoações vivessem grande parte do ano num isolamento permanente. A diversidade das construções foi determinada pela diferente presença de materiais disponíveis. Nas vertentes norte e este da serra prevalece o granito, manifestamente presente nas povoações dessas encostas, enquanto que nas vertentes sul e oeste, o material predominante é o xisto. Hoje, muita desta diversidade foi perdida para dar lugar a construções mais modernas. O homem foi alterando significativamente a paisagem ao longo das eras, mas foi nos últimos 50 anos que mais impacto se sentiu, tendo-se perdido mais biodiversidade e mais identidade cultural do que nos séculos anteriores. As cicatrizes da relação entre a serra e o homem estão muito bem marcadas e relatam uma convivência nem sempre pacífica e, para compreendermos melhor, temos de conhecer uma das principais atividades económicas da região. Joaquim tem cerca de 80 animais, entre cabras e ovelhas. vive numa pequena aldeia no distrito da guarda com cerca de 400 habitantes. Joaquim aprendeu com o pai a vida de pastoreiro e nunca teve outra profissão. Noutros tempos, vende-a-lan das ovelhas, mas atualmente vende apenas os cabritos e os borregos que continuam a ter uma procura significativa. Apesar de ainda haver um número significativo de pastores na região, o futuro desta atividade é incerto. Cada vez menos são os jovens que permanecem nas aldeias para aprender este ofício e o trabalho, duro e fisicamente exigente, não atrai para o interior a população desempregada das grandes cidades. Para estes animais, esta é uma forma relativamente dócil de exploração, bem melhor do que os que estão submetidos a métodos industriais e a qualidade dos produtos também se manifesta nessa diferença essencial. O feno é apenas um aperitivo, um suplemento. A refeição virá depois. Todos os dias, Joaquim leva o seu rebanho para um terreno que tenha cerca de uma hora de caminho e onde passará a maior parte do dia. Há muito que a floresta que aqui existiu foi deitada abaixo, justamente para aproveitamento das terras por parte das populações humanas que aqui se instalaram. Apesar das semelhanças, há uma diferença importante entre a sua época e a do seu pai. O resultado da transformação da paisagem foi o desaparecimento de grandes áreas de floresta absolutamente essenciais para a sobrevivência e permanência de muitas espécies que assim se extinguiram, como as grandes águias, os grifos ou os veados que outrora habitavam esta cordilheira, entre muitos outros. Os lobos, também há muito que desapareceram, perseguidos até à extinção. Joaquim recorda-se bem destes animais que de vez em quando lhe levavam uma ou outra ovelha, causando-lhe prejuízos que nem sempre eram fáceis de suportar. Ainda assim, hoje em dia, quando questionado se fica contente por já não existirem lobos, Joaquim responde que não se ganhou muito com o desaparecimento desta espécie, uma vez que os habitantes da serra começaram a ter outro problema. Desde que o seu único predador natural foi extinto deste habitat, as populações de javali têm aumentado significativamente. Com os seus números descontrolados, têm vindo a causar prejuízos avultados nas culturas agrícolas, uma atividade económica importante para várias famílias que vivem na serra. O seu apetite voraz e a sua alta taxa de reprodução fizeram com que a espécie tenha proliferado por todos os habitais da serra. As autoridades de gestão do parque natural, que afirmam não ter meios para controlar as populações de javalis, são obrigadas a encontrar alternativas para resolver este problema e a construir também uma estratégia de abate constante dos indivíduos da espécie. É frequente haver consequências inesperadas e negativas quando se interfere de forma tão radical num ecossistema e a extinção de uma espécie tem sempre implicações drásticas. A SERRE constitui o ponto de encontro entre dois tipos de clima distintos. Na vertente sul, domina o clima mediterrâneco, com maior exposição solar e uma presença de flora diferente, característica desta região do planeta. Na parte noroeste, está marcada a influência de um clima atlântico, com menos horas de exposição solar e com temperaturas ligeiramente inferiores. A orientação perpendicular da cordilheira face às massas de ar atlânticas faz com que as nuvens carregadas que chegam do oceano se elevem em altitude, dando aso à formação de grandes aglomerados de nuvens densas que vão acumular-se em grandes reservas de água sobre a montanha. Para além de cobrir a serra com o neboeiro repentino que todos aqui conhecem, estas nuvens ocasionam cenários de precipitação comuns. E no inverno, isso tem um significado muito especial. A queda das primeiras neves é sempre motivo de entusiasmo na Serra da Estrela. Lentamente, a serra ganhará uma nova vida e a sua face mais especial será revelada. Para muitos dos animais, isto significa que já deveriam ter-se recolhido para os meses de hibernação. Mas para os habitantes humanos da serra, a neve é um bom presságio de que poderão começar a chegar aos visitantes que procuram ver a região vestida de branco. A neve impõe uma serenidade solena na serra, nos seus planaltos superiores e nas zonas acima dos mil e quatrocentos metros. Aqui, o frio é avassalador e toda a fauna e flora da serra está num estado de latência. As árvores deram já os seus frutos, como os carvalhos e os castanheiros. As aves já voaram dos seus ninhos e apenas os pinheiros mantêm as suas folhas, habituados às temperaturas mais frias de outras regiões do continente. A neve e o gelo são os grandes agentes transformadores da paisagem e, nas últimas eras glaciares, moldaram os vales mais impressionantes da cordilheira. Hoje estão reduzidos a um papel menos drástico, mas não menos importante. As neves que permanecem no topo da serra atuam como uma grande reserva que será preciosa muito em breve. O inverno acabará, mas antes disso, ainda testará a capacidade de muitos dos habitantes da Serra da Estrela. O de gelo começa com uma gota. No final do inverno, as temperaturas começam a subir e as camadas de neve compactadas vão gradualmente começar a ceder. O gelo começa a derreter e a serra liberta as suas enormes reservas de água cristalina que têm vindo a acumular há meses. Por todas as suas encostas vão escorrer regatos e ribeiros que eventualmente se vão no mundo, formando cursos de água cada vez mais expressivos, desgastando a rocha no seu caminho e transportando sedimentos e minerais que estão retidos nestes granitos há milhões de anos. A medida que a altitude diminui, as galerias de árvores ripículas vão ganhando a expressão e formam-se habitais ribeirinhos típicos de montanha. Os animais não tardam em mostrar as suas cores, prontos para a mudança da estação, ansiosos pela abundância que se avizinha. Essas águas são pobres em matéria orgânica, mas muito ricas em oxigênio. E é por isso que muitos insetos escolhem colocar aqui os seus ovos, cujas larvas, recém-nascidas, servem de alimento às aves insectívoras. A água abre caminhos sinuosos, que ficam muitas vezes afastados do olhar humano, criando recantos inigualáveis para se construir uma vida e estabelecer um território. Este é o melro d'água. O melro d'água está especializado em mergulhar. As suas asas estão adaptadas a isso, e raramente voa mais de umas dezenas de metros de cada vez, pois vive, se produz-se e alimenta-se estritamente no rio. Os seus olhos estão perfeitamente adaptados para ver debaixo de água e as suas penas, extremamente oleosas, são totalmente impermeáveis, permitindo-o permanecer seco enquanto procura alimento. O melro d'água não é o único passariforme que procura alimentar-se das larvas que estão escondidas debaixo dos seixos do vinho, mas é o único que consegue mergulhar para as capturar, e isso faz dele o mestre dos rápidos. As pequenas larvas de inseto são uma excelente fonte de proteínas e constituem, por isso, um alimento muito valioso para quem, em breve, se vai submeter aos esforços da época de reprodução. Para o melro d'água, o mais importante é assegurar um bom território de caça. Tudo dependerá disso. Tanto a fêmea como o macho irão agora cumprir os rituais que a estação impõe e manter-se-ão ocupados durante os próximos meses, até o momento em que as futuras crias saiam do ninho. À medida que a altura se vai amenizando, as águas abrandam e o leito do rio é agora largo, com um caudal sereno. São estas galerias de árvores que tornam possível a vida de muitos animais que ficam assim protegidos da perturbação humana e têm aqui abrigos que podem usar de uns anos para os outros. Estamos agora no território de um caçador muito eficaz do mundo. Tal como o melro d'água é uma ave com características anfíbias, também a lontra está perfeitamente adaptada à vida na água. Tem duas camadas de pelo completamente impermeáveis, uma visão que está melhor adaptada para ver dentro de água do que fora dela, e as suas patas têm membranas interdigitais que fazem lembrar brevatanas. Aqui, os seus números estão a estabilizar. Parece que conseguiram atingir um equilíbrio com as populações rurais. A serra é o berço de três importantes rios portugueses. O rio Alva, que irá servir de afluente ao rio Mondeiro. O rio Zezer, que irá desaguar no rio Tejo. E, por fim, o maior rio inteiramente português, o rio Mondeiro. Todos eles encerram incontáveis e surpreendentes histórias de sobrevivência. Mas, para conhecermos algumas delas, temos de esperar pelo cair da noite, quando a serra assume uma outra face e nos deixa entrar num reino bem diferente. É nesta altura que a maioria dos anfíbios se deixam ver. Os tritões começam a abandonar os esconderijos onde passaram o dia. E os machos apressam-se a ocupar os locais de reprodução. Procuram chamar a atenção das fêmeas, garantindo um bom local para se reproduzirem junto da água. Mas têm de ser absolutamente silenciosos para não atraírem atenções indesejadas. Eventualmente, os mais audazes arriscam avançar em busca de uma parceira. Há um outro anfíbio na serra, um que é o principal habitante dos musgos que crescem próximo das águas mais cristalinas. As salamandras lusitânicas são endémicas do noroeste da Península Ibérica e a serra é um dos locais mais a sul onde existe. Estão retritas a zonas muito úmidas, pois respiram quase exclusivamente pela pele, que tem de estar sempre molhada. São extremamente sensíveis à poluição e precisam de ambientes escuros e saem só à noite para procurar alimento. A noite protege-as do calor e dos raios de sol, mas está repleta de perigos e, tal como os tritões, têm de permanecer silenciosas e causar o mínimo de perturbação possível. Neste mundo microscópico, a salamandra é capaz de detectar os movimentos mais ténuos, mais insignificantes, quer na superfície da água, quer no ar à sua volta. E os seus sentidos, extremamente apurados, são essenciais para que consiga caçar. As suas presas pesam menos de uma grama e apenas com instrumentos de precisão consegue detectar a sua presença. Devido às suas exigências de habitar e ao fato de existirem apenas no noroeste da Península Ibérica, esta espécie é extremamente frágil e esperemos que continue a sobreviver na sede. A CIDADE NO BRASIL A paisagem é pintada com as cores da aurora e nas silhuetas dos granitos começam a aparecer os habitantes da Serra da Estrela, com um novo fulgo, prontos para a próxima estação. Este é um búteo vespeiro, uma ave de rapina extremamente rara nesta altura do ano. vem a Portugal somente para nidificar no verão e a sua chegada anuncia que está para breve uma subida das temperaturas. Os pinhais, acima dos 1.400 metros, sacudiram a neve que os cobria e voltam a deixar entrar os raios de sol. A vegetação que esteve soterrada pela neve voltará agora a estar liberta e acessível para os animais da floresta. As camadas inferiores de neve que cobriu os arbustos são as últimas a derreter e vão finalmente libertar as suas folhas e raízes. Começamos a ver no topo do planalto central as flores pioneiras que surgem mal aparece o sol. E a água que escorre agora é a dos últimos cristais de gelo deste inverno. Estamos acima dos 1.900 metros e só agora, em inícios de abril, é que estes musgos podem respirar, livres da pressão sufocante do gelo. Estes arbustos mantiveram-se no estado adormecido. As suas folhas não congelaram e as suas raízes não secaram. Estão hoje como estavam no dia em que os primeiros cristais de neve pousaram na serra, há várias semanas atrás. Os musgos são plantas que têm a característica extremamente valiosa de se fixarem às rochas, podendo abdicar de raízes que precisem de absorver água. Esta absorção é feita pelas plantas em si, pelas suas folhas e depende assim totalmente da água que está presente sobre a sua superfície e da unidade atmosférica. A sua reprodução é feita através da água que escorre sobre si. Esta transporta os esporos de uns indivíduos para os outros, permitindo assim uma reprodução sexuada e a manutenção da diversidade genética das populações. Existe na serra um testemunho monumental de uma era longínqua. O valgo a sear do Zezer, que une as águas que escorrem para o norte do cume da serra, é um verdadeiro cemitério de blocos granítico. Há cerca de 30 mil anos, neste vale, estava um enorme glaciar de milhões de toneladas de gelo com 13 quilómetros de comprimento. Os glaciares são as forças erosivas mais poderosas do planeta e arrastam em diferentes enormes blocos de granito como os que podemos encontrar em toda a encosta norte da Serra da Estrela. Estes aglomerados estão distribuídos um pouco por todo o lado e fazem hoje parte da paisagem e são reconhecidos quase individualmente. Devido ao seu enorme peso, têm servido de poleiros, de abrigo e de pontos de referência para animais e pessoas ao longo dos milénios e adquiriram muitas vezes uma identidade especial. Muitas destas rochas têm nomes locais transmitidos popularmente como por exemplo esta, conhecida como Cabeça de Velha pelo seu aspecto antropomórfico. O cuco canoro é mais um visitante primaveril do topo da serra. Geralmente, os cucos evitam as zonas de altitude mas este parece estar decidido a permanecer aqui esta primavera. Os cucos procuram preferencialmente lagartas para se alimentarem e este parece estar a dar-se bem aqui. Ficará no máximo até julho migrando depois para outras regiões do continente europeu. Os aglomerados de blocos graníticos que estão espalhados pela serra oferecem abrigo para muitas espécies e são um componente fundamental deste habitat com pouca vegetação para oferecer esconderijos apropriados. Esta é uma lagartixa ibérica. Muito raramente sobe acima dos 1.400 metros e ao contrário de outras lagartixas da serra, esta espécie da serra, esta espécie não hiberna. Nos últimos meses, suportou temperaturas capazes de gelar animais de sangue quente, mas os répteis têm a capacidade de baixar o seu metabolismo radicalmente, pelo que se submetem a estados de latência intermitentes. ao contrário da lagartixa, aparece agora um animal que passou o inverno a hibernar. É um predador da lagartixa e esta parece alarmada. É uma cobra de escada e está cheia de fogo. Apesar de ser uma cobra pequena, a lagartixa não está livre de perigo. A cobra de escada é um caçador de emboscada e muito dificilmente conseguirá surpreender a lagartixa que parece estar sempre um passo à sua frente. Por fim, escapa-se. Não fará hoje parte da emenda. A cobra de escada é uma das mais belas cobras da nossa fauna e deve o seu nome à coloração listada que apresenta nas costas, com um padrão semelhante ao de um escadote. Tal como a maioria das cobras em Portugal, não é venenosa e alimenta-se apenas de pequenos roedores, répteis, anfíbios e de pequenas crias de aves. Apesar de ser, predadores ferozes, as cobras são um elemento comum na dieta de muitas águias e de mamíferos de maiores dimensões e têm de permanecer constantemente o mais escondidas que conseguirem. hoje, não teve sorte na caçada, mas para quem aguenta um inverno inteiro, mais um dia de jejum não será assim tão grave. Há grandes áreas da serra que não têm uma cobertura de solo propícia à vegetação de grande porte. E depois de ter ardido a vegetação natural há vários séculos, hoje resistem apenas as piorneiras da estrela e as caldoneiras, espécies muito resistentes tanto ao frio quanto aos solos pouco ricos em matéria orgânica. Estas especialistas de altitude são essenciais para os milhares de insetos que se alimentam tanto do néctar como da seiva destas plantas e que, por sua vez, formam uma camada fundamental da cadeia alimentar deste habitat. As borboletas são agentes polinizadores fundamentais, tal como as abelhas transportam o pólen de umas flores para as outras essenciais para a sua reprodução numa relação simbiótica com as espécies que as alimentam. Estas pequenas interações passam muitas vezes despercebidas ao olho humano mas são de facto as mais importantes em qualquer ecossistema. Sem elas a vida vegetal morreria e não haveria base para todas as interações superiores. Agora, em plena primavera, milhares de insetos estão a depositar os seus ovos, particularmente junto aos cursos de água para eclodirem em grandes números no início do verão. descer as encostas da Serra da Estrela significa encontrar algumas das raras manchas de floresta natural que subsistem. Estas, entre os 900 e os 1400 metros de altitude são compostas por espécies como castanheiros, vidoeiros, carvalhos negrais e faias. Estas pequenas manchas resistiram a incontáveis anos de alteração intencional da paisagem sobretudo através do fogo e abate de árvores para o pastoreio, cultivo ou reflorestação. Este seria o cenário mais comum na serra e a estas árvores juntar-se-iam outras como os teixos e o ozevinho dos quais restam hoje relativamente poucos exemplares. A preservação destas manchas de floresta nativa é fundamental para que a estabilidade do ecossistema da serra não se deteriore totalmente. São elas que ainda conseguem manter a saúde de todos os mecanismos naturais da paisagem. É nestas florestas nativas que muitas espécies ainda se mantêm e, como já vimos, é nestes milhões de pequenas interações que está o equilíbrio de qualquer biótopo. Esta pequena lagarta de borboleta está perfeitamente camuflada na floresta e bem que precisa, pois os perigos que enfrenta são tantos como as aves que a rodeiam. O seu comportamento está calculado para não chamar a atenção e não dá o único passo sem uma linha de segurança feita de uma seda que ela própria produz. esta é uma cria de pisco de peito ruivo. Apresenta ainda a penugem de juvenil sem o peito laranja avermelhado característico dos adultos da espécie. Este é o pai. Parece cansado e certamente estará está a alimentar a sua ninhada de três crias. Estas, apesar de terem já o tamanho dos pais, continuam a depender totalmente deles para se alimentarem. Nesta fase, os progenitores e as crias estão em conflito. Os pais querem que elas saiam do ninho o mais rápido possível e elas querem continuar a ter acesso a comida sem qualquer esforço. para contradiar isto, os pais começam a trazer cada vez menos comida e começam a levá-la para cada vez mais longe para obrigar as crias a iniciar os primeiros voos. Eventualmente, esta estratégia resulta a favor dos pais e as crias vão estimulando a sua curiosidade e os seus instintos até ao ponto em que voarão do ninho e encontrarão o seu próprio território. Estes pais fizeram um ótimo trabalho. Não é comum todas as crias da ninhada atingirem a idade adulta. Mas, por enquanto, ainda têm uma tarefa árdua pela frente se quiserem garantir a sua descendência. As partes mais secretas da floresta da serra estão em bom estado de preservação e permitem até o regresso de algumas espécies que, durante alguns séculos, não foram avistadas por aqui. É o esquilo vermelho. Estiveram extintos em Portugal durante alguns séculos, mas, recentemente, populações oriundas do norte de Espanha têm emigrado lentamente para Portugal e chegaram também à Serra da Estrela. e aqui encontraram os perigos do costume. Um gato bravo. Este é o caçador pouco conhecido nos bosques da serra. Não é um gato doméstico assimilvestrado, é, sim, uma das duas espécies de felinos selvagens que ocorrem no nosso país, sendo que a outra é o lince ibérico. O gato bravo é um prodigioso caçador da floresta com instintos certeiros e movimentos rápidos e todos os pequenos animais são potenciais vítimas. Quando o gato bravo está presente, todos estão alerta. Mais de um quarto do parque natural está classificado como área ardida e a área florestal para exploração representa cerca de um quinto. nas maiores altitudes os pinheiros bravos são as árvores mais prevalentes, sempre rodeados pelo tom amarelado das pioneiras da estrela. Mas à medida que vamos descendo, há por vezes pequenas manchas de outras espécies de árvores, criando um mosaico que é benéfico para vários animais. Os pinhais oferecem abrigo a muitas espécies de pequenas aves que aqui construíram os seus ninhos e que aqui permanecerão até serem suficientemente fortes para procurar novos territórios. Mas para dar suporte a um ecossistema é essencial que exista uma camada vertical de diferentes espécies. As diferentes plantas, fungos e animais de um biótopo complementam-se e é essa a principal razão de as monoculturas intensivas não serem benéficas para nenhum ecossistema. Esta águia de asa redonda construiu o seu ninho num eucaliptal que oferece pouco mais do que um suporte físico. Aqui ela não encontrará alimento. Terá que viajar para outras áreas para o encontrar. Nesta pequena mancha de floresta nativa o outono começa a mostrar as suas cores. Lentamente algumas das árvores começam a deixar cair as suas folhas cada uma a seu ritmo. Este é o fechar de um ciclo. As árvores devolvem ao solo os minerais e nutrientes que não conseguem aproveitar dando assim aos micro-organismos material orgânico que eles irão reciclar de forma a tornar de novo disponíveis os minerais para as plantas da floresta. É assim que ao longo dos anos se constrói um solo rico com capacidade de se regenerar essencial para se erguerem as magníficas florestas que povoam o nosso planeta. os frutos que caíram no outono encontram o seu lugar no solo e os que não nascerem este ano ficarão protegidos até à primavera seguinte. os fungos desempenham um papel essencial na decomposição da matéria orgânica e a sua presença é sinal do bom estado de preservação de uma floresta. os castanheiros medronheiros e azevinhos todos esperaram até agora para oferecer o que de melhor têm para dar aos animais que sabendo aproveitar a abundância terão mais hipóteses de sobreviver ao inverno. a natureza não funciona com coincidências as relações entre animais e plantas são relações simbióticas estabelecidas coevolutivamente ao longo das eras. e há uma que aqui na serra é hoje bem especial os carvalhos estão entre as últimas árvores a dar frutos as bolotas servem de alimento a dezenas de espécies como os gaios chapinhos javalis e corços mas há uma que depende mais do que qualquer outra deste recurso vital cada esquilo vermelho chega a enterrar mais de mil bolotas em cada outono e esta é uma época em que vai estar muito ocupado mas como sempre tem de estar alerta há um predador implacável na floresta no que é muito eficaz e extremamente silencioso a coruja do mato caça especialmente à noite mas neste fim de tarde os esquilos estão tão ativos que estão a chamar a sua atenção as suas crias ainda andam por perto e talvez por isso esteja a atacar mais cedo do que é costume lança-se silenciosamente para o ar os esquilos talvez alertados pelo piar da cria aperceberam-se do ataque e partem a abrigar-se na folhagem o grupo está a comunicar e assim deixam poucas hipóteses à coruja que depende sobretudo do efeito surpresa para ser eficaz apesar do esforço terá mesmo de esperar pelas horas de escuridão para conseguir uma refeição os esquilos vão sobreviver mais um dia e assim continuar a recuperar o lugar que outrora perderam esperemos que como eles outras espécies consigam regressar e retomar o seu papel no fantástico local que é a Serra da Estrela e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.